Valeu! Color e papel É o vento de passe que leva A minha brilho de cor amarela planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz aparela com o mundo da coração Vamos ver o pôr do sol me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Leva amar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois perfumes nem me quer Tem um biscoito, queijo, pôr do leite no café Vamos ver o pôr do sol me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Leva amar a tinta, colorir papel Sem lembrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente mudar Sem lembrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente mudar Uou Dança como se ninguém estivesse olhando dançar A gente pega o que tem pra te dar A gente pega o que embaixo pro chuveiro Se olha no espelho Se acha ilegal Quer saber a vida é carnaval Tira um dia inteiro pra você Leia um livro Ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Pensamento leve faz a gente mudar Uou Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uou Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco Eu sei você faz tudo e muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim o seu bem me der Faça de nós tudo o que quiser Você faz tudo e muito bem Não se compara a ninguém Porque anos atrás Você tocou meu coração Me amou mas aprendi Mas aprendi tudo na vida Tem o seu princípio e fim E se ainda assim Você quiser eu vou estar Onde estiver A felicidade A felicidade é uma janela aberta A espera de alguém que esteja afim Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco Eu sei você faz tudo e muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim o seu bem me quer Faça de nós tudo o que quiser Você faz tudo e muito bem Não se compara a ninguém Porra piatã Valeu Valeu Tchau Tchau